Pois é, Fábio, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Tarde na Band. Pois é, um evento que já se tornou tradicional aqui em Paranavaí e está de volta. É o Festival de Folia de Reis. Este ano o SESC irá realizar a 40ª edição desse evento, que todos os anos reúne milhares de pessoas para prestigiarem esse evento. Eu conversei com o diretor do SESC aqui da cidade de Paranavaí, o Marcos, que trouxe mais detalhes de como esse evento vai funcionar. Vamos acompanhar. É um evento tradicionalíssimo. Chegamos à 40ª edição do Festival de Folia de Reis aqui em Paranavaí. Um dos eventos mais tradicionais do estado e da cidade, também na área da cultura. Então a gente está fazendo uma programação bem legal, bem bacana para a comunidade, para toda a população poder curtir essa cultura popular brasileira. A Folia de Reis é uma cultura brasileira, pessoal mais antigo. e a gente tem tentado fazer com que ela não acabe. E pelo contrário, que ela volte a crescer e mantenha essa tradição. O evento vai ser realizado onde? Isso, ele vai acontecer lá no Centro Esportivo do SESC, ali do lado do Lago do Parque do Jardim Ouro Branco, a partir das 14h e previsão de ir até as 18h, 19h. É aberto ao público, gratuito? Exatamente. Então toda a população está convidada, 100% gratuito. Então a gente chama para a população participar, assistir a apresentação das sete companhias de reis que estarão apresentando. Teremos também a orquestra de Paranavaí tocando lá. E para brilhantar mais ainda essa edição comemorativa, o show de encerramento com a banda Garrafão, 100% gratuito. Para o pessoal das Folias de Reis que queiram participar, as inscrições ainda estão abertas. Como é que eles fazem para fazer essa inscrição? Para esse ano já encerrou, né Rodrigo? Então é toda uma preparação que a gente faz, que a gente fez o contato com essas companhias. Então para essa edição já está encerrado. Mas se o pessoal quiser entrar em contato para já verificar a possibilidade para o ano que vem, a gente está à disposição. Se quiserem e puderem vir assistir e daí nos procurar lá também, a gente já pega esse contato para 2025 eles participarem junto conosco.